Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Amores, eu me encontro aqui no Moda Cintas Santa Cruz, eu estou aqui no setor laranja e eu vim até aqui a Luxúria Vestidos. A Luxúria Vestidos, gente, eles trabalham com grande variedade do segmento moda feminina. A Luxúria Vestidos, gente, trabalha com grande variedade, olha, no segmento moda feminina. Gente, vocês estavam procurando peças com qualidade, com aquele precinho para revenda, encontrou o lugar certo. Vocês precisam assistir esse vídeo, certo? Então já vão deixando seu like, deixando seu comentário, compartilhando e também me acompanhando nas redes sociais, gente, lá no Instagram, no Kawaii, TikTok. Eu espero por vocês, tá bom? É Feiras de Pernambuco, Betânia Lima, então vamos que vamos ao vídeo. E olham só, amores, aqui eu estou com a Andresa. Boa tarde, Andresa. Boa tarde, obrigada. Ô, Andresa, vocês enviam para todo o Brasil. Sim, a gente envia para todo o Brasil. Toda a exposição que vem para dar para o Moda Cintas Santa, a gente está a partir de 10 peças que a gente já envia. Nosso Instagram lá tem o link, o site, o link dos cursos, e toda semana a gente está atualizando o vídeo, tá? Olha que bom, né, amiga? E o pedido mínimo a partir de quantas peças? 10 peças, 10 peças variadas. Aí a gente garante corpo e modelo, a gente vai separar de acordo com o que a gente está necessitando. Muito bom. Então eu vou mostrar aqui para o pessoal as novidades. Olham só, amores, lembrando para vocês que a Luxúria Vestidos, vocês encontram peças a partir de 17 reais, viu, amores? A partir de 17 reais. Eu vou mostrar aqui tudo bem detalhado para vocês, os modelos, que ela tem uma coleção incrível, linda, com tendências. E olham só, gente, nós vamos iniciando, né, amiga, mostrando para o pessoal aqui. Esse modelo aqui é um modelo mais lindo que outro, vocês estão com uma coleção muito linda, né? Esse modelinho, qual é a malha? Esse daqui é no Cire, tá? Ele é da coleção nova. Olha que lindo. As costuras aqui, ó, é toda rebatidinha, toda reforçada as costuras. E ele estica muito também. Ele veste em meio até 42. Olha que bom, gente. Maravilhoso. Está muito lindo. Ele vestindo até um 42. Olha esse modelo, gente. E rosa, né, amiga? Que está sendo a tendência do momento, né? É. E esse estilo é ótimo, porque, ó, segue sem ser vulgar, né? Bem arrumadinho, bem detalhadozinho. Ele tem bojo também, né, que dá uma bela sustentação no seio. E ele é todo rebatido, tá? As costuras da gente é tudo reforçada. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal, focar bem nas costuras. Olha só, gente, como ela falou. As costuras dela é toda rebatida, como vocês estão vendo, tudo bem reforçada. Mercadoria é de altíssima qualidade. O bojo dela é todo embutido, certo? É uma peça aí que os clientes vão levar para a loja, né, amiga? Vai ser sucesso de venda, viu? Mercadoria é toda bem feita, bem costurada, bem trabalhada. Ela trabalha com uma das melhores malhas, resíduos, né? Vai ter também no Lycra Prada. Esse aqui é o suplex? Suplex. Esse é no suplex grosso, um suplex com bastante elasticidade, 0% de transparência, ó. Vai ter também no Lycra Prada. Na Lycra Prada a gente está trazendo essa tendência aqui, tá? Que é esse Vzinho aqui dourado. Olha que lindo. E ele é lindo, tá? Ele não destaca. Aqui é todo costurado, destaca muito bem na peça. Ele é lindo. Sucesso de venda esse conjuntinho aqui. Também acompanha o bojo, tá? Ele é com bojo e ele é um conjunto, né? Conjuntinho. Ele é a sainha com topizinho, com o cropped. Ó, que cropped lindo. Perfeito, viu, amiga? Arraso. E vai ter variedade de cores de cada modelo. Com certeza, olha. A gente também tem essa calça Max Power, tá? Que ela acompanha o cinto. Ela é na Lycra Prada também, tá? Na Lycra Prada, né, amiga? E ela também tem uns bolsinhos atrás aqui, ó. Como vocês podem ver. Olha que lindo. Ela tem uns bolsinhos atrás. Ela veste médio até 1,42 porque ela estica muito, muito. Olha que bom. Ela tá linda. E ela tem um cinto com a fivelinha coberta. Sim. E outra peça tendência, é... Pra gente destacar bem, é a jaquetinha, tá? Olha que linda. A jaqueta, ela é sucesso de venda. Toda semana ela esgota. Essa semana a gente fez uma quantidade maior pra trazer pra feira também. Olha que linda. E ela tá perfeita, viu? Ela é linda. Ela é que tecido, amiga? No cirré também. No cirré. E o preço dela é excelente. Ela fica por R$25,00. Olha que barato. Muito linda. Mas dá pra comprar com vários looks, né? Com a calça jeans, com o conjunto, com o macacão. Dá pra comprar com várias peças. E por R$25,00, gente. Isso é o Baratex, viu? É uma peça muito coringa. A gente dá pra usar o ano inteiro. É com certeza. E agora no rosa, ela dá um destaque, né? Dá um destaque. A gente também... Outra peça pra finalizar é o corset, tá? Que é essa aqui, né? Esse é o corset. Ele tem um ferrinho na frente. Tem bojo. E ele tem um zíper nas costas. Então ele é todo reforçado. Olha que lindo. Maravilhoso. E ele é que malha o cirré também? O cirré também. No cirré. Muito lindo. Dá até pra colocar. Até com a jaqueta, né? Fica lindo. Fica. Fica com a calça jeans. Fica. E o macacão, amiga? Esse macacão tá sendo os queridinhos. É, o macacão virgínio. Ele é o queridinho do momento, tá? Ele é o macacão virgínia. É... O macacão gringa, tá? Esse zíper aqui, ele é super flexível, ó. Desce perfeitamente. Olha que bom. Sobe, ele não engancha. O tecido, tá, gente? Ele é zero transparência. E ele estica bastante também. A gente vai ter em outras cores também. Olha que lindo. Ele tá perfeito, né? Muito lugar frio. O pessoal tá procurando muito. Ele ainda, né? Com golinha. Tá muito lindo ele. Tá muito lindo. Você colocou um jacetinho em cima e fica perfeito. Fica perfeito. Arrasa, viu? Tá muito lindo. A gente já trabalhou com uma coleção incrível. Muita variedade, né, amiga? E olha só, gente. Mais um conjunto lindo, perfeito. Porque é um mais lindo que o outro, né? Esse aqui também é na Lecra Prada, né? Esse cropped aqui, ele tem um detalhe, né, amiga? Sim, ele tem esse detalhe aqui em tule, tá? E o tule, ele é reforçado duas vezes pra não correr o risco de rasgar. Então, nossa mercadoria, ela é super reforçada, tá? Reforçada, sem bojo. O tecido, ele tem um certo brilho, por ser a Lecra Prada. E ele estica bastante, tá? Muito lindo. Perfeito. E o modelinho da Sá, ela tem um modelinho drapeado, né? É, ele amarra aqui na lateral. Dá pra regular, né? O detalhezinho aqui dos dois lados. É se quiser usar mais curtinha ou mais curtidinha. E esse aqui já é com o modelinho de regulagem na frente? Já na frente, é, já muda. Olha como tá linda, gente. E a cor do momento, né? Olha, esse é com bojo, gente. Olha que lindo esse cropped, tá? Muito lindo com essa saia. Tá um sucesso, viu? Perfeito. Esse aqui são na Lecra Prada, certo? E ela tem muito mais variedades, ó. De vestidos. Olha, quanta variedade. Ela tá repleta de novidades pra vocês. Com peças a partir de R$17, né, amiga? Sim. A partir de R$17, você já encontra peças aqui com a luxúria vestida. Então, encontrou. O lugar certo é você comprar, revender e lucrar muito. Olha só, gente. Que cores. Olha essa variedade de cores. Semanalmente chega cores novas, né, amiga? Semanalmente a gente atualiza o site. Com cores, modelos, né? Sim. Olha só, amores. Aqui está o cartãozinho, certo? Da loja. Só pra vocês não perderem tempo e já estocar a sua loja, certo? O WhatsApp é 819-9218-8593. O Instagram é luxúria vestidos, pra vocês irem acompanhar e seguirem muito o perfil. Porque ela sempre está postando semanalmente, atualizando as novidades por lá. Ela tem ponto físico aqui no Moda Centro Santa Cruz, certo? Ela fica aqui no Setor Laranja, na Rua A, Box 39. Ela fica bem na entrada do Moda Centro. Olha só, gente, eu mostrei aqui pra vocês, ó, dando um zoom pra vocês verem, ó. Que ela fica aqui bem na entrada dessa Rua Larga, né? Que fica o azul e fica aqui o laranja. Aí vocês vão vindo, ó. Vocês vão vindo aqui. Então vocês já vão ver aqui a luxúria vestido. É bem fácilzinho de chegar até ela, ó. Muito, muito fácil de chegar até ela. Então vem fazer uma visita. Vocês que estão vindo aqui no Moda Centro, na Rua A, do Setor Laranja, no Box 39. Fica a luxúria vestida. Pronto em atender vocês, gente. Mercadoria de altíssima qualidade e com um precinho de revenda pra você lucrar muito. Então não perde mais tempo. Corre já e entre em contato. Então é isso, amores. Boas compras. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Não esquece de deixar o likezinho, gente. De me acompanhar também no Instagram e o Kawai no TikTok. Tchau.